Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e neste vídeo vamos resolver estas duas equações aqui do primeiro grau. Mas como que nós podemos fazer isso? Então, vamos lá. No nosso primeiro exemplo, nós temos 6x menos 15 é igual à raiz quadrada de 81. A primeira coisa que nós vamos fazer é resolver aqui esta raiz quadrada de 81. Então, nós vamos permanecer o 6x, vamos permanecer o menos 15, permanece o igual e resolvemos. Raiz quadrada de 81 vai ser igual a 9. Por quê? Porque 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é 81. Ok, ó, já temos aqui, então, 6x menos 15 igual a 9. Para encontrar o valor de x, basta isolar o x. Então, colocamos aqui, ó, 6x igual, quem está aqui depois do igual? O 9. E o menos 15 aqui, olha, para eu deixar o 6x sozinho, eu tenho que tirar o menos 15 daqui. O oposto de menos 15 é quem? Mais 15. Então, nós vamos ter 6x igual a 9 mais 15, 24. 6x é 24. E x? Eu isolo o x, que é igual a 24. O 6 aqui está multiplicando, operação inversa, multiplicação, é a divisão. Então, o x vai ser igual a 24, dividido por 6, x é igual a 4. Primeiro já foi resolvido. Agora, vamos para o segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, nós temos 3 ao quadrado igual a 2x mais 5. Nós temos aqui, olha, uma potência. Então, vamos calcular esta potência primeiro. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 é igual a 2x mais 5. Aí, vocês podem falar assim, ah, professora, mas o 2x está depois do igual. Ele pode ficar depois do igual? Sim, ele pode ficar depois do igual. Por quê? Este sinal é de igualdade. Então, o que este sinal indica? Que o que eu tenho aqui antes do igual é igual ao que eu tenho depois do sinal de igualdade. Então, 9 é igual a 2x mais 5. Para nós sabermos o valor do x, nós vamos deixar sozinho também. Começando, né, pelo 2x. Vamos deixar o 2x sozinho. Para isso, eu tenho que tirar o mais 5 daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu copio o 9. O mais 5 aqui, ele é positivo. O oposto de mais 5 é menos 5, que é igual a 2x. Ó, o 2x já está sozinho. E agora, continua a resolução. 9 menos 5, 4. 4 é igual a 2x. 4 é igual a 2x. E o x? Eu posso isolar o x aqui, ó? Posso. Como que eu faço isso? Eu escrevo 4, isolo 2x. Este 2 que está multiplicando aqui no segundo membro, operação inversa é a divisão. 4 dividido por 2, 2. Então, 2 é igual a x ou x é igual a 2. Tanto faz o x ficar aqui, olha, antes do igual ou depois. Porque, como eu disse, esse sinal é igual a igualdade. Então, eu tenho que x é igual a 4. Aqui, eu tenho que 2 é igual a x. Se 2 é igual a x, x é igual a 2. Bom, pessoal, e esta, então, foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula e aprendido com os exemplos. Se você gostou, deixe um gostei, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe essa aula com aquele amigo que você sabe que também está precisando deste conteúdo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. Tchau. 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 Tchau.